E amanhã a Igreja celebra os 120 mártires da China. São religiosos e leigos que foram mortos no país entre 1648 e 1930. A maioria destes mártires foram mortos durante a revolução ou a revolta dos boxers, ocorrida entre os anos de 1899 e 1900, muito perto já do final da monarquia na China. A situação dos estrangeiros na China sempre foi muito complicada devido, como eu já disse, à sua religião, mas também a fatores políticos, uma vez que a China foi sempre muitas vezes fustigada pela presença dos estrangeiros, nomeadamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, mas também antes durante o Império Chinês. Hoje a situação está bem melhor, uma vez que há uma muito maior aceitação dos estrangeiros, até por via do investimento estrangeiro na China, e porque Macau e Hong Kong, devido ao seu estatuto diferente, também no que respeita à liberdade religiosa, tem feito com que a China aos poucos se vá abrindo ao mundo também na área da religião. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias.